A agricultura familiar produz 70% dos alimentos no Brasil. Grande parte da produção é financiada pelo PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E o crédito tem aumentado. Nas últimas oito safras, o valor destinado aos produtores cresceu cinco vezes. Graças ao PRONAF, 150 milhões de toneladas de alimentos foram cultivadas em terras da agricultura familiar, na safra 2009-2010. O limite de crédito rural do PRONAF é de R$ 130 mil, que podem ser pagos em até 10 anos, com até 3 anos de carência e juros que variam de meio a 4,5% ao ano. Seu Antônio de Pádua, dono de uma chácara de 20 hectares no Distrito Federal, é um dos beneficiários do crédito rural do PRONAF. Com R$ 100 mil tomados para custeio e investimento na propriedade, construiu três estufas, comprou sementes e equipamentos para irrigação. Ele terá seis anos para quitar a dívida no banco, mas desde já, colhe o ganho obtido na produção de café, pepino e abóbora. Não é endividamento, não. Não é. No meu ponto de vista, é investimento. É investimento, sim. Com certeza, qualquer um paga esse recurso. Há exemplo do seu Antônio, mas agricultores familiares estão tendo acesso ao crédito. Em oito safras, o valor destinado pelo governo federal ao PRONAF cresceu cinco vezes, passou de R$ 2,3 bilhões na safra de 2002 e 2003 para quase R$ 12 bilhões entre os anos de 2009 e 2010. Na última safra, o PRONAF foi acessado por R$ 2,5 milhões de agricultores familiares, distribuídos em 5.393 municípios brasileiros. Atualmente, são cerca de R$ 3,7 milhões de contratos do PRONAF em andamento. E o valor médio financiado por agricultor é de R$ 7.478. E junto com isso, nós agregamos, mais ultimamente, nos últimos três, quatro anos, políticas de comercialização, como, por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa de Aquisição de Alimentos. E agora, neste ano, a presidenta lançou um programa de garantia de preços mínimos para a agricultura familiar. Então, o agricultor tem o crédito, ele tem o financiamento, junto com isso, ele tem um acompanhamento técnico para conduzir bem o seu investimento, para conduzir bem a sua lavoura e para que ele tenha sucesso.